Fala rapaziada, estamos aí para um giro da TV Alviverde Felizmente todo mundo ainda de cabeça inchada de ontem E logo após o jogo, terminado o jogo, o Paulo Cerdan, que era presidente da Mancha Tem uma opinião muito forte, gravou um vídeo com a cabeça quente e tudo E falou sobre o Abel, falou a opinião dele sobre o Abel, acabou até xingando o Abel E eu queria saber a opinião de vocês, vocês concordam com ele, com essa fala dele Se não concordam, por que, se concordaram com a escalação do jogo ou não E eu queria saber de vocês o que vocês acham Vamos ver uns trechinhos que eu separei desse vídeo Aí, na boa, na boa, na boa, na boa Eu só queria entender, eu só queria entender, certo? Eu só queria entender o que esse filho de uma puta desse Abel, certo? Tem na cabeça dele, né? Laboratório, laboratório é a puta que pariu, tio Queria entender, queria entender o motivo de ele não colocar o Patrick pra jogar Pra sair jogando Se é pra manter o mesmo esquema que ele manteve Que era de quinta-feira, que o time ainda não sofreu o caralho Você entendeu? Por que tirar o Patrick de Paula? Aí ele colocou a porra do Danilo Barbosa pra segurar mais o jogo ainda, mano E aí vocês ficam batendo ciririca pra esse cara aí, irmão Entendeu? Vocês ficam batendo palma pra esse cara aí Vocês estão de brincadeira, mano Estão de brincadeira Nós perdemos o título mais ganho da história, velho Nós perdemos o título mais ganho da história Você entendeu? Porque ele conseguiu, conseguiu irritar o mundo, velho Ele conseguiu irritar o mundo, mano Entendeu? Vem falar de, ah, o Paulistinha Não vem falar que, ah, não vale Não vem falar de laboratório Laboratório é a puta que pariu, velho Entendeu? Mas isso vem de cima também, né? Isso vem de cima A partir do momento que o presidente fala em laboratório também Você entendeu? Isso parte pra esse cara que parte pros jogadores, mano Você disputar uma final Nós demos um chute no gol, velho Foi um chute agora que nem sei quem foi infeliz que deu o chute no gol, mano Entendeu? Nós demos um chute em dois jogos Nós demos dois chutes no gol, mano Aí vocês vêm falar pra mim de final de campeonato Que final se conquista, não se ganha Não se ganha é a puta que pariu, velho Não se ganha é o caralho, velho Se ganha é o caralho, mano Fechado com a Bel e fechado com a puta que pariu, mano Vocês vão me desculpar, mas vocês vão pra casa do caralho, velho Entendeu? Torcida do caralho Fechado com a Bel Fechado é com a casa do caralho Se é pra jogar com o centroavante que nem o Luiz Adriano No esquema dele, não põe o Luiz Adriano, velho Não põe o Luiz Adriano, mano Caralho, velho Vocês estão de brincadeira É o Palmeiras, mano Nós demos dois chutes no gol em dois jogos, mano Nós não pressionamos os caras, velho Nós não pressionamos os caras, mano Sabe? O time sem alma, sem vontade Sem disposição, sem merda nenhuma Ó, vocês estão de brincadeira, mano Estão de brincadeira Entendeu? Vocês podem bater palma pra quem vocês quiserem, mano Entendeu? Vocês podem bater palma pra quem vocês quiserem, mano Esse tipo de futebol aqui, ó Tipo de jogo Futebol final Vai ficar a vida inteira rezando por uma bola Nós vamos ficar a vida inteira rezando por uma bola Que nem a do Breno Lopes Com o Rony cruzando pro Breno Lopes fazer o gol Nós vamos ficar a vida inteira Ó, vocês estão de brincadeira, mano Vocês estão de brincadeira, mano Calma Fechado com o Abel Fechado com... Fechado com a casa do... Fechado com o Palmeiras Aqui, ó, mano Fechado com o Palmeiras, mano Fechado com o Abel, mano É irritante, mano É irritante Vai tomar no Abel E esses caras que gostam do Abel aí Que ficam essas conversas de fechado com o Abel Fechado com a puta que pariu, mano Ó, não dá, mano O cara que não fica irritado de ver o Palmeiras jogar dois jogos desse aqui Vem falar que é palmeirense, mano Vem falar que é palmeirense, mano Ó, três zagueiros em casa Nós não... Não... Pusemos o jogo dentro de casa Fomos jogar fora Jogou do mesmo jeito, mano Jogou do mesmo jeito Ó as mudanças que ele fez, mano Ó as mudanças que ele fez, mano Vocês querem falar o quê, tio? Ó as mudanças que o cara fez, mano Pra quê? Qual o motivo dele tirar? Ele tirou o Patrick de Paula Que é um cara que chega mais Pra colocar o Danilo Pra travar mais o jogo atrás ainda, mano Ó o gol que nós tomamos, mano Num tal de Luan Num tal de Luan Com sete atrás Com sete Com sete Uma linha de cinco mais dois volante O cara dominou a bola no peito E chutou a bola pro gol Sozinho 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 Ele dominou no peito Pensou E bateu pro gol Sozinho Sozinho Com uma linha de cinco Mais dois volante Vocês vêm falar pra mim Que isso aí é treinador, mano Vocês vêm falar pra mim Que o cara é estudioso Você vem falar pra mim Ó mano É menos, hein É menos, hein É menos pra caralho, hein É menos pra caralho, hein É menos pra caralho, hein Nós tivemos treinador Vencedor também O Filipão também ganhou a Libertadores Vanderlei ganhou pra mim O título mais importante Que foi em 93 Entendeu? E foda-se Foram cobrados também, mano Foram cobrados também Aí quando cobra Essa porra desse português Do caralho aí Ah Mas não pode Fechado com a Bel Você entendeu? Aí Ah, mas é um laboratório Aí vão falar com o presidente do clube O presidente Ah, mas é um laboratório Laboratório é puta que pariu, velho Bom É isso aí, rapaziada Deixa o comentário aí O que vocês acharam Deixa o like Ativa o sininho também E hoje tem live também de noite Como toda vez a gente faz live de noite Vai ter hoje live também Obrigado aí Deixa o seu like Ativa o sino E é nóis Valeu Tchau 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 Obrigado.